Oi, primeiro ano, tudo bem? Vamos fazer a nossa lição de matemática de hoje lá na página 48 da apostila fininha, tá bom? Nós vamos fazer uma atividade bem legal sobre pontuação em jogos. Olha só, a Ana e Carla estão jogando ping-pong. Vocês gostam de ping-pong? E a Maria foi marcando os pontos de cada uma. Veja só, olha aí, pessoal. Então, a Ana e a Carla estão aí jogando ping-pong, toda empolgada, as duas muito felizes. E a Carla, opa, não é Carla, é Maria. A Maria ficou responsável por marcar os pontos na luzinha que elas têm em casa. E a Maria marcou o seguinte ponto da Ana e os seguintes pontos da Carla. Vocês estão vendo aí a pontuação? Vocês sabem como é que funciona essa pontuação por risquinhos? Cada vez que nós fazemos um ponto, nós fazemos um risquinho, formamos um quadradinho e depois fazemos um risquinho cruzando no meio. Vamos contar aí quantos pontos a Ana fez? Quando nós fechamos o quadradinho e fazemos o risquinho, significa que tem quantos pontos? Vocês sabem? Podem contar se quiserem aí, ó, a pontuação da Ana, combinado? Então, ó, contem quantos pontos a Ana fez e depois nós vamos responder algumas questões aqui embaixo, tá? A letrinha A diz assim, quantos pontos a Carla marcou? Olha, vocês já contaram da Ana, né? Agora vamos ver o da Carla. Peraí, 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 precisa contar risquinho por risquinho? Ou vocês já sabem que quando fecha um quadradinho com um risquinho, já temos algumas pontuações? Quantos pontos tem esse símbolo aí, essa marcação? Então, ó, vejam quantos pontos a Carla fez no total e vocês vão marcar aí nessa linha da letrinha A, tá legal? Depois, vamos ver quantos pontos a Ana marcou? Precisa contar, pessoal? Ou vocês já sabem só de olhar com essa marcação que a Maria fez? E aí? Vocês conseguem identificar? Conseguem saber quantos pontos a Carla e quantos pontos a Ana marcou? Quero só ver, hein? Vão anotando aí nas linhas. Podem parar o vídeo, observar com atenção e marcar a pontuação. Na letrinha C, eu vou te perguntar assim, como você contou os pontos das duas meninas, pessoal? De um em um, você contou risquinho por risquinho? Ou de cinco em cinco? E aí? Difícil ou fácil? Foi de um em um ou de cinco em cinco? Faça um X aí, na maneira que você contou. Não existe certo e errado nessa resposta. O que eu quero saber aqui é de que forma você usou para contar a pontuação, tá combinado? E por último, qual é o total de pontos das duas amigas? Agora vocês vão ter que somar, ou seja, contar no total quantos pontos que a Ana e a Carla fizeram juntas. Vocês já sabem quantos fez a Carla sozinha, quantos fez a Ana sozinha. E agora eu quero saber quantos pontos as duas amigas fizeram juntinhas, combinado? E vocês vão anotar aqui, ó, nessa linha. Bom, a atividade de matemática de hoje é essa. Eu acho que vocês vão se dar muito bem. E eu quero só ver as fotos para corrigir, tá legal? Um abração para vocês e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!